Você acha que nós estamos acomodados, por exemplo, quando se imagina o modo como a vida está organizada? Evidentemente que existe uma vida no planeta em que não há uma igualdade de condições. Milhões e milhões de pessoas não têm acesso nem àquilo que faz mal, quanto mais acesso àquilo que faz bem. E algumas, inclusive, estão sendo acossadas por uma parte da indústria para terem acesso àquilo que faz mal, sem que passem pelo estágio de ter acesso no campo da alimentação, dos bens de consumo e algo que seja muito mais saudável. E aí, claro, nós nos acomodamos a esse modelo como humanidade. A filosofia tem um interesse grande sempre em imaginar o que é que nos leva a fazer o equivocado. Isto é, o que é que faz com que a gente admita a prática daquilo que nos faz mal com clareza? E eu te dou um exemplo bem concreto disso, ao se falar em hábito. Eu fui fumante durante 30 anos, portanto, eu consumi tabaco durante 30 anos. Já faz mais de 20 anos que eu cessei. E se falava na época, não em vício, se falava em relação ao tabaco, era um termo mais sutil, o hábito do cigarro ou do tabaco. O hábito. Porque se suporia que, sendo um hábito, se poderia deixar sem nenhum tipo de contratempo ou de desconforto. No entanto, se imagina que há uma série de componentes que induzem a esse tipo de vício. E todas as vezes que alguém me dizia assim, olha, fumar faz mal, não faça isso, você vai ter alguma dificuldade, etc. Pode deixar e eu sei o que eu faço. Ou, meu tio fumou até 90 anos e continuou vivo. Meu avô, sempre você tem um caminho. Qual que é a tua compreensão sobre a nossa inclinação para seguir adiante com aquilo que é malévolo para nós? Eu penso que, assim como o doce, o tabaco, é aquela coisa do sintoma. É só um sintoma de que alguma coisa não está bem. Por exemplo, as pessoas fumam geralmente para relaxar. Então, eu estou tendo uma situação de estresse e aí eu uso alguma coisa para relaxar. Para algumas pessoas é o cigarro, mas para outras é a bebida. Para outras, compras. Para outras, é comida. É que na nossa população, maior parte é comida. Então, o desequilíbrio acaba sempre sendo na comida porque é muito rápido, fácil e acessível. Qualquer tipo de comida. Então, os vícios, eles são um escape. Como rápido, fácil e acessível? Por exemplo, comida. Explica melhor. Comida não é nem tão rápido, nem tão fácil e não acessível para muita gente no Brasil. Sim, para grande parte da população que não tem acesso a muitas coisas, não tem condições disso. Mas tem muita gente que você vai comprar, por exemplo, um pacote de bolacha, vai ser mais barato do que comprar uma dúzia de banana. O pacote de bolacha está cheio de açúcar. Esse açúcar dá, naquele momento, uma sensação de bem-estar. Então, é só você abrir um pacote. Então, por que que tantas pessoas escolhem sempre a comida que não é de qualidade, um pacote, um industrializado, do que uma comida de qualidade? Porque a comida em pacotinho é mais rápida e é barato. Então, por que que você falou mesmo, né, que grande parte da população não consegue nem escolher o que vai comer? E os industrializados são muito mais baratos. Então, por exemplo, uma Coca-Cola é mais barato do que você fazer um suco de frutas, por exemplo. E é uma coisa que te dá um alívio momentâneo. Então, o desafio também é você atuar de novo na raiz. O que está te levando a esse estresse? O que está causando isso que você está só tapando o buraco? Seja com cigarro, seja com bebida, seja com comida.